E no bairro Santa Maria, na Zona Sul, o problema também é a escuridão. Tem mais de um mês que as lâmpadas dos postes da iluminação pública das ruas do entorno da escola Laonte Gama estão com as lâmpadas queimadas. Um perigo para estudantes e moradores. Veja agora no balanço. Nós estamos na rua 8, nas proximidades do colégio Laonte Gama, aqui também próximo à esquina da rua da Travessa 9. Como vocês podem ver, a reclamação dos moradores é a falta de iluminação pública. Aqui na escola, os refletores estão acesos, mas daqui a pouco serão apagados. A reclamação é essa, né, Dona Maria? Exatamente. Como vocês podem ver, está na maior escuridão. O refletor está aceso, mas daqui a 10 horas apaga. O vizinho tem que fazer uma gambiarra para poder iluminar. E está aí, amecer na maior escuridão. Já liguei, já tem meses que vem para trocar a lâmpada, não vem. Como vocês mesmos podem ver, tem três postes com a luz apagada. Sensação de medo. Com certeza. Mais de um mês, já está aqui. É, tem mais de um mês que está assim. Eu ligo, vou tal dia, vou tal dia e nada de aparecer. Aí a senhora recorreu o balanço geral para ver se... Exatamente, para ver se toma alguma providência. Realmente está muito complicado, viu? São várias ruas aqui interligadas que estão com alguns postes com as lâmpadas apagadas, né? Então fica aí a reclamação dos moradores aqui do Santa Maria, mais precisamente da rua 8 e aqui da travessa da rua 9, próximo ao colégio Laonte Gama. Fica aí essa reclamação, um pouquinho mais de atenção e, claro, iluminação pública. Daniel Major, para o Balanço Geral. A assessoria de comunicação da EMURB informou que os moradores do bairro Santa Maria devem ligar para o serviço de iluminação pública no número 0800-642-4343 e solicitar o reparo. Então, vamos lá.